Oi, todo mundo! Bom dia! Como você está hoje? Você está bem? Sim. Você está bem ou não? Eu estou bem. E você? Como vocês estão? Bem, hoje eu vou trazer os dois amiguinhos, two friends, para a gente rever. Olha só quem está aqui. E nós vamos aprender com os nossos amiguinhos, como a gente fala algumas partes da nossa face. Então você vai repetir aí de casa comigo, tá bom? Let's go! Ears, repeat, ears. Very good. Eyes, repeat, eyes. What color are his eyes? Yes, they are brown, brown eyes. Nose, repeat, nose. Yes. And mouth, repeat, mouth. Mouth. Very good. Agora vamos fazer com a lolly. Come on, lolly. Okay. Ears, repeat, ears. Eyes. What color are lolly's eyes? Yeah, they're brown, brown eyes. Nose, repeat, nose. Mouth, repeat, mouth. Very good, guys. Excellent. E você também pode pegar aí um bichinho que você tem em casa, um amiguinho, e fazer as mesmas coisas, apontar as partes do face, da face, e falar em inglês, tá bom? Mas fala bem bonitinho e repete esse vídeo se for necessário para poder afiar, afiar bem a pronúncia. Alright? Eu vejo vocês no próximo vídeo, ok? Me see you, guys! Bye, bye!